Tá bom, obrigado. Sexta-feira é onde que é, irmão? Fala do show que eu quero ir. Toda sexta-feira do mês de setembro eu estou no Teatro Eva Vilma com o meu show novo. Vocês pedem, eu conto. E vocês quiserem saber de mais shows, entra no site aí que tem vários agendos de shows. Tem São Paulo, tem Baruiri, tem Guaratinguetá, São José dos Campos, tem vários lugares que vai ter show meu. E lembrando também que dia 14 a gente estreia. Eu não vou conseguir. Esquece. Eu não vou ler nada. Não, Pio, tem um anúncio aqui. Que é o também sugestivo. Deixa eu ler. Não, eu leio. Dia 14 vai ter a estreia do nosso... Já tem o programa, o Bora Papiar, que é com o Matheus Serra e a Bianca Campos, minha esposa. E a gente vai fazer um novo formato a partir de dia 14 com convidados e tudo mais. Vai ser bem legal. Vai ser no meu Facebook e no meu YouTube simultaneamente. A cara de pau que ele tem, ele seria facilmente um ator pornô, né? Tipo, não teria o menor pudor em fazer. Eu já fiz um filme com o Frota. Mas pornô? É. Chama Alexandre Frota no interior do Ceará. Só que o Ceará sou eu. Eu fico com raiva. Carregou meu cu. Ah, não dá, tá? Na boa, não dá. É colonoscopia. Demais. Aí, brother. Demais. Aí, vai lá, Matheus. Já veio aqui? Vocês trouxeram já? Não, não, não. Vai lá. Vamos lá, bola. Ah, vamos lá, bola. Vamos. Vamos. Super chat. Vamos. Vamos lá. Obrigado.